O conjunto do quadril sacro e todos os elementos que fazem essa união aqui correspondem ao que a gente chama de pelve, tá bom? Então o conjunto dos ossos que se unem nessa região aqui forma o arcabouço pélvico. Então é importante que vocês entendam um pouquinho dessa diferença também. Então isso aqui é o osso do quadril. Isso aqui é o osso do quadril. Então se eu tenho direito e esquerdo, eles vão ter um formato quadrado. Se eu tiver o conjunto da bagaça toda aqui, o que eu tenho aqui é chamado pelve. Cara, se eu te falar o que significa pelve, você vai falar não, não é possível que pelve significa isso. Você não vai nem acreditar o significado de pelve. Você já percebeu que as vovozinhas chegam chamando essa bagaça aqui de os quartos? Tô com dor nos quartos. Ela tá errada? Não tá errada. Isso aqui é o quarto mesmo. É o quadrado, cara. Olha o conhecimento popular como é importante. Tá vendo como você tem que ter humildade de não corrigir as vovozinhas? E agora eu vou falar um outro negócio que você nunca mais vai corrigir ninguém. Vou pegar de novo minha caneta aqui. E aí você vai se surpreender positivamente de novo. Vocês estão vendo o conjunto da bagaça toda aqui? Dos ossos do quadril direito, esquerdo e do sacro aqui? Eles vão formar um arcabouço aqui. Vão formar um arcabouço. Isso aqui tem o formato de quê? Eu vou desenhar até. O que isso aqui tem o formato? O que é isso aí, cara? As coisas vão fazer sentido pra você agora. Quando você ver isso aqui, agora você vai entender o que significa a pelve. Então, o que eu desenhei aqui, cara? Aí você vai respeitar as vovozinhas pra sempre agora. Você nunca mais vai corrigir uma pessoa que chamar a pelve de... O que é isso aqui? Maicon já matou a charada. Sabe o que significa a pelve, meu irmão? Eu vou até aumentar pra falar com você aqui. Cara, você não vai acreditar, velho. Eu adoro anatomia por causa que ela prega essas peças na gente. Eu vou contar algumas histórias aqui. É, meu irmão! A terminologia pelve significa bacia. Cara, é uma coisa impressionante. Durante toda a sua vida, você chegou lá pras pessoas que falam bacia, né? Espero que você não, né? Mas tem muita gente que corrige as vovozinhas que falam que isso aí é bacia. E quando a gente fala o termo pelve, pelve significa exatamente bacia, tá? Então, deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Ah, vó, só pra vocês verem que eu não tô mentindo. Eu tô aqui com o meu dicionário etimológico aberto agora aqui, ó. Eu tava buscando a palavra pelve pra mostrar pra vocês. Só pra vocês verem que o negócio é quente mesmo, ó. Então eu tô aqui, ó. Isso aqui é um dicionário etimológico. Tem aqui os termos, ó. Peito, peitoral, pele... Tá aqui, ó. Pelve. Olha só, vou até ler pra vocês verem. Vocês nunca mais vão corrigir uma pessoa que chamar isso de bacia. Olha que da hora isso aqui, cara. Por isso que é importante vocês conhecerem a origem dos termos. Tá aqui, ó. Eu vou ler isso aqui, tá? Eu não gosto de ler slides, mas eu vou ler aqui. Pelve. Do latim, pelvis. Bacia. Caldeirão. Na Roma Antiga, pelvis era o nome de um grande vaso fundo com uma borda retorcida, como um caldeirão. Tanto que o Elvis era chamado de pelvis, né? Ele tinha aquele jogo de cintura, né? A tradução francesa da palavra pelvis foi bassin. E no final do século passado, por ser o francês a língua científica oficial, e eu contei pra vocês ontem que a maior parte dos termos em anatomia, eles são em latim, em grego, alguns termos em francês e alguns termos em árabe, porque o francês já foi a língua oficial da anatomia, principalmente nos tratados de obstetrícia. Traduziu-se para o português literalmente como bacia, e o termo ficou consagrado como uso médico. Durante muitos anos, bacia foi um termo técnico no Brasil. Hoje, quando você olha um médico antigo escrevendo lá na prescrição bacia, cara, não fica corrigindo o cara. Eu já vi pessoas fazendo isso. Vai lá o estagiário corrigindo o médico com 80 anos. Porra, respeita a história do cara, mano. Deixa o cara escrever bacia. Portanto, a palavra bacia, embora de tradução literal correta, é um galicismo. Mas que desgrama é um galicismo? Não faço a mínima ideia. Temos em português a palavra pelve, que é uma transcrição direta do latim. Olha o realdinho aqui. Realdo Colombo, em 1959... Como em 1959? Deve ser em 1559. Na sua obra de reanatômica, popularizou o termo pelve. Grande realdo. Realdo que foi o primeiro que descreveu a circulação pulmonar. Viram como é importante vocês entenderem a origem dos termos? Então, quando a vovozinha falar bacia ou quarto, você viu que ela está redondamente correta. Tá bom? Apesar de os termos mudarem, a gente ter a atualização dos termos, a gente, pela origem do nome, a gente tem a pelve como sendo exatamente uma bacia. Apesar de os termos mudarem, a gente, pela origem do nome, a gente, pela origem do nome, a gente, pela origem do nome.